Ele pegou um copo de ouro! Quem melhoria venceu! Vem cá. Vamos tirar esse negócio um pouco, será? É que você tá se coçando pra porra, né, linda? Não dá pra tirar agora. Tá com cone da vergonha. Oi, Jenis. A Jenis tá usando um cone porque ela fica se coçando, tá com machucadinho na bunda. Né? Né? Ai... Oi, aí. Fala. Oi, gente. O que é isso aqui? Então, a gente veio de sábado, dia... algum dia aí. 29. 29 e eu queria gravar no final de semana. Eu e o Victor, a gente vai fazer algumas coisas que talvez não consigamos fazer tudo, né? Mas a gente pretende comer agora num restaurante... Pop Load, eu acho que chama. É, mas num restaurante vegetariano eu acho que chama Pop Load e a gente fala o que achou. Porque, né, teve gente que me perguntou até de dicas de restaurantes vegetarianos. Então a gente vai ver se é bom. Aí depois a gente pretende ir na Galeria do Rock e se der tempo a gente vai no masque. Então... Eu vou ocupar. Então a gente vai acompanhar. Vocês vão acompanhar a gente hoje. E não fui eu. Eu tô sem cinto, não foi pra mim. Podem ficar tranquilos. A Vitora não usa cinto nenhum. Eu vou ter que cortar essa parte. A Vitora tá no segundo prato, ele não tá aguentando. Olha a cara que eu prometo. Oi gente, a gente tá na galeria, não é a Galeria do Rock, é uma galeria do lado. O Vitor tá vendo uns CDs aqui e ele passou um pouco mal, assim. O restaurante vegano ele é muito bom, só que o Vitor exagerou na comida, né? E não caiu muito bem. Mas eu comi a quantidade certa e tô super bem, por exemplo. Eu tomei até um sorvete e era de paçoca com pouco. E acho que você paga R$18,00 e você se serve em vontade. Tem refil de chamate também em Guaraná, então eu super recomendo. Fica perto da Augusta, eu vou deixar o endereço. E agora vou lá com o Vitor ver os CDs que ele tá escolhendo. Show lindo! Eu não parei, só vou ver mais isso. Eu tô com um colega assustado com nossa... Não! Sim, tá no ouvir assim? Tá no jupã, não tá? É para isso. Ele é um gigante? Qual que é a dele? Sim, era um gigante. Ela é gente boa essa mulher? Uhum. Pode falar, mamãe? Não. Tenho vergonha dessas cenas. Oiê! Que cara de amor tá essa? Olá! Gente, nossa, minha cabeça parece que é muito maior que a sua. Ela é? É gigante essa cabeça. Claro que não! Ela é outra banda dos macacos. É, né? Oi, gente! É... Oi, Jayris! Oi! Ela tá sem roupa ali. Olha! A gente voltou da galeria e o Vitor está vivo, né? Vitor está vivo, né? Vitor está vivo! Estou passei mal! Comi muito no preditariano. Preditariano. Mas é recomendado desde que você coma feito uma pessoa normal. É, exagerei. Exagerei. E eu comprei com o CD só. Esse do Franz. Mas é do CD e DVD, né? É, foi R$25. É usado, né amor? É. E... E... Chama-se Franz Fernand mesmo. Aí o Vitor comprou... Não, não chama isso. Chama? É, não chama isso. Não, não chama isso. Ah, não chama isso. Olha só. Não, ó. You could have it so much better. Ah, desculpa. You could have it so much better, que é uma das músicas que eu mais gosto. Olha a Janice folder. Janice, para de se coçar. Tá, tipo, quando a pata na orelha, cara, ela coça lá dentro. Ai, você comprou quatro, amor? Comprei quatro. Faz a resenha aí. Quase. Esse é o segundo do Jimi Hendrix. É, chama Axis Bold as Love. Ah, cara, como todos dele é muito bom, né? É tipo discografia básica. A capa é foda, olha isso, gente. É, a capa é foda. O LP, imagina então, né? Pelo amor de Deus. Peguei um do The Rue ao vivo, que é bem conhecido. Todo mundo que escutou fala bem. Eu nunca escutei. A gente vai no show deles. É. Peguei motivado a isso e também porque tem um encarte fodão. Olha que bonito o CD também. Eu só olho o design, né? É um pouco mais caro. Mas o design importa. É. Acho que sim. E... Peguei um boqueta, mas é um ao vivo de um baterista de jazz que eu gosto pra caralho. É um pouco mais caro. Ele tá com uma barbaridade. Ele tá com uma barbaridade. Nunca cheguei a escutar esse também. E... E o último? Ah, o último é mais recente, né? Gente, essa capa é a mais da hora. É muito pop art mesmo. A do Black Keys. Como chama? Tick Freakness. Tick Freakness. Acho que fala assim, né? Galera. Mas é o melhor deles. Esse aqui é o melhor deles, sim. De todos. Esse e o Brothers. Sim. Essa foi a dica musical de Victor Damiani. Uhum. E a gente assistiu um pouco de Harry Potter e agora... Depois do Planeta dos Macacos. Qual a gente viu? A origem, né? A origem. E aí tá passando o Planeta dos Macacos. Qual é esse? O Confronto. O Confronto. E tem no cinema o Planeta dos Macacos, A Guerra. Não vamos ver de novo, não? Enfim, a gente... Mas... É... Vamos ver, Lina. Tipo... Pedir uma pizza e daqui a pouco a gente vai comer. Eu cortei. É, eu só ia mostrar que a gente pegou de metade de alite e metade de rúcula. E eu só comi... Não, você comeu a de rúcula? Comi a de alite. Tá bem boa. Tá bem bom, né? E olha que pessoa madura. Street Fighter! Quer mudar? A gente vai ver outra coisa. É, vamos ver outra coisa, né? É sempre uma saga pra descobrir o que a gente vai ver. Nossa, olha que pessoa madura. Aí tem Street Fighter, Vikings, Jornada nas Estrelas... Friends é meu, Adventure Time with Danny. Olá, tudo bem, gente? A gente comi uma pizza e começou a ver um filme que era bem interessante, mas eu esqueci o nome. Só que o Vitor acabou pegando no sono, como vocês viram. Daqui a pouco eu vou dormir também. Eu gosto de colocar sempre Friends no Netflix ou ver vídeos de ASMR pra dormir. Eu tô com a mesma roupa porque eu sempre esqueço de trazer roupa nova quando eu venho dormindo na casa dele. Mas enfim, gente, desculpa se o vídeo não foi tão animadão, tão engraçado, mas eu só queria mostrar um dia aleatório, um sábado aleatório na minha vida, que é o que eu geralmente faço. Faço esses rolês aleatórios. E valeu por assistirem. Eu vejo vocês no próximo vídeo, então. Beijão e até mais! Tchau, tchau. Tchau, tchau.